Isso. O Estado, a SEDUC, com as DREs, estão organizando, vem organizando reuniões formativas, lives, com essa pauta voltada para o bullying e cyberbullying. Na verdade, é uma campanha de combate a esse tipo de violência nas escolas. Especificamente aqui para a escola, Dom Aquilo Correia, Kit Kira, quais ações foram desenvolvidas? Essas ações, elas são rotineiras? Como é que funciona essa parte? Porque nós sabemos que adolescente e criançada, o negócio é... nós já passamos por isso, nós sabemos como é que é. Isso. Infelizmente, é uma prática que acontece no ambiente escolar, mais comum ou mais explícito no ensino fundamental, então, no nosso caso, do sexto ao nono, principalmente a garotada menor, sexto, sétimo, mas é uma prática também que acontece com o ensino médio. E aí entram, principalmente com o ensino médio, a questão do cyberbullying, onde eles utilizam as redes sociais, a tecnologia para ofender, fazer aquela famosa piadinha sem graça, onde ofende o outro, isso mais com o público do ensino médio. Então, como que nós temos feito? Como que a IDAC tem feito? Nós temos feito ações de acolhimento, uma acolhida especial na entrada, dinâmicas em sala de aula, nós temos programado palestras para acontecer na escola, rodas de conversa, nós fazemos reunião, quando é identificado um caso, nós chamamos os alunos, chamamos os responsáveis, dialogamos. A gestão tem ido também para a sala de aula, falar sobre essa temática, no sentido de combater, de prevenir. Nós estamos tentando atuar na prevenção e, quando tem a situação, nós atuamos na mediação. E aí nós organizamos também uma forma de professor regente, é uma prática da IDAC há muitos anos, então, esse professor regente, ele fica como um tutor da turma, então, cada turma tem o seu representante, e uma das atribuições do professor regente é atuar nessa campanha do respeito, propagar o respeito. Então, nós temos buscado mais falar do positivo do que ficar frisando o negativo. Então, em vez de ficar focando violência, 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 vamos falar mais de paz, de respeito, de diálogo. Você, a gente pode, no dia a dia, ele acontece dentro da sala de aula, como nós já falamos da questão dos menores. É algo mais controlável, mais palpável, porque o professor pode ver, o pessoal que cuida do corredor pode notar isso, um outro colega pode notar. Na rede social, a questão do cyberbullying já é mais complicada, porque nós temos grupos fechados ali, que há esses ataques, esse ataque não acontece só em sala de aula, ele acontece lá fora, principalmente quando você está em casa. Então, é muito mais complicado também para detectar, né? Isso, e mais complicado para nós alcançarmos no sentido da mediação. A gente propaga, vai na prevenção, mas na hora da mediação é mais difícil, porque às vezes eles usam as redes sociais, remete ao contexto escolar, mas eles não estão na escola. Então, é um outro fator que a gente tem, nós estamos organizando uma campanha junto aos pais, para que os alunos não tragam celular para a escola. Porque aqui na escola tem Chromebook, né? Para todos trabalharem, fazerem suas pesquisas, acessarem plataformas, então eles não precisam de celular na escola. Então, um dos prejuízos à aprendizagem tem sido o uso indevido e excessivo do celular. Nós temos, a gente vê pesquisas que comprovam que o uso excessivo, que tudo que é em excesso faz mal para nós, né? O uso excessivo, também o que eles buscam usando a tecnologia, esse aparelho celular, também não tem feito bem para o emocional, para as relações. Isso familiar, escolar, social. Então, a gente está com essa campanha de não trazer, porque é complicada a mediação na atuação do celular dentro da escola, né? É delicado, a gente tem os procedimentos, então a gente está vendo isso até onde a gente pode ir, essas questões todas. Que por quê? Uma das formas errôneas do uso do aparelho celular é para cometer o cyberbullying. É para tirar uma foto sem autorização do colega, fazer figurinhas pejorativas, mandar para uma rede social, Instagram, Facebook, e aí propagar uma piadinha de mau gosto com a imagem do colega, e às vezes eles usam isso dentro do ambiente escolar. Então, a gente tem falado, tem frisado nesse sentido. E aí, quando é diagnosticado e que faz, remete ao ambiente escolar, a gente tem pedido assim, para a pessoa que visualizou, para a vítima, fazer um print. Então, eles têm feito prints, encaminhado, geralmente eles procuram mais a direção nesse sentido, né? E aí tem feito a mediação. Essa mediação de chamar o aluno, conversar, registrar, quando se remete ao ambiente escolar, quando não se remete, de orientar, e também, em alguns casos, chamar os pais. Nós sabemos que, pela última atualização da lei, o cyberbullying entrou no Código Penal, passou a ser crime. Em sendo menor de idade, quem responde são os tutores, no caso, os pais, são responsabilizados criminalmente, dependendo de onde se enquadra esse cyberbullying. Isso. Se o aluno, até 12 anos, a gente aciona o conselho. No nosso caso, já quase não chamamos o conselho para infração. Então, o ato infracional, isso já é menor, é um ato infracional, ou seja, é uma infração, só muda a terminologia. Então, esse ato infracional, dependendo da situação, 12 anos acima, já é acionado diretamente à polícia. Porque a gente tem que precisar entender que ofensas, a gente não pode normalizar, o que não é adequado, o que atrapalha as relações, isso trava até na aprendizagem, a gente precisa ter respeito. Aqui eu costumo dizer para eles, cada um tem um nome. Então, é pelo nome que todos nós devemos ser chamados. Não tem que ter apelidos, não tem que ter características físicas. Então, às vezes, eles trazem isso lá de um jogo, que eles jogam, fazem parte da escolinha, às vezes chamam lá e querem trazer para a escola. Não, aqui não é o jogo, lá na escolinha é outro sentido, aí vê com os professores de lá, com os técnicos, mas aqui não. Aqui vocês precisam chamar um pelo outro, pelo nome. E a gente tem propagado assim, o diálogo. Conflito, eles existem, todos nós estamos propensos a vacilarmos em algum momento nas relações, mas a gente precisa buscar o autocontrole, gerenciar bem as emoções e propagar a cultura do diálogo. Nós tivemos casos extremos, alguns municípios e até estados chegaram através de lei proibir o uso de celular dentro da escola. Não se permite que se entre com o celular nem mesmo desligado. É lei. No estado de Mato Grosso não é. Então, a questão que você citou há pouco, a questão dessa dificuldade de tentar fazer com que o celular não venha sem interferir na individualidade do aluno. Exatamente. É muito delicada, é muito complexa essa questão do celular, porque a lei diz assim, o uso do celular é proibido sem fins pedagógicos. Mas não fala de levar para a escola, de estar com ele na escola. Então, por isso que nós estamos, nós gestores aqui, liderados pelo diretor Gedeone, verificando até que ponto, quais as medidas que as escolas poderão adotar sem que a gente responda também. Porque tem essa questão, até que ponto nós podemos ir. E a gente colocamos aos pais para que não deixem, conversem, que o ideal é que esse celular fique em casa. E se tiver alguma situação que isso seja impossível de deixar em casa, então que esse aluno tenha a consciência de não usar na escola, principalmente de forma indevida. Porque o problema maior não é o celular estar na escola, na mochila dele com ele. É o uso indevido e excessivo no ambiente escolar, principalmente durante as aulas. Uma das questões, estou abrindo aspas aqui, é segurança. Muitos pais usam o argumento de que é questão de segurança, o filho está com o celular, é por segurança, porque se precisar de contactar, a família está ali para contactar. Mas a gente sabe que pela lei, a partir do momento que o aluno entra para dentro do portão, a responsabilidade com a segurança desse aluno é da escola. E outra coisa, nós moramos num município pequeno e totalmente tranquilo e pacífico. Sim. E outra coisa, a maioria dos pais tem o meu contato pessoal, tem o contato pessoal do coordenador Gilson, de vários professores, inclusive do diretor que chegou esse ano, já tem o contato, a coordenação tem o número de celular. Então, tem outras formas dos pais estarem em contato para saber como é que está o filho, para tirar uma dúvida, ou se a gente precisar dar um recado. Eu mesmo já fiz várias vezes esse ano, de dar um recado, ligou no meu, ligou no da coordenação, eu vou até o aluno, dou o recado, vejo, dou o que o pai precisa saber, ou a mãe, dou o retorno para eles. Porque se eles tivessem a consciência, não posso mexer com o celular, tem que ficar lá quietinho, é outra coisa. E com relação à segurança deles, ok, mas com relação ao aparelho, como a gente diz, está no regimento, não é para trazer, a gente não se responsabiliza por estrago, por sumir esse aparelho dentro do ambiente escolar. Mudando um pouquinho de assunto agora, Helen, você falou que a escola agora está em um intensivão de aplicando provas na garotada, na criançada. Que a gente falasse um pouco dessa parte agora, já mais voltada para a questão da educação mesmo em si. A sistemática de avaliação faz parte da política pública para a educação do Estado de Mato Grosso. Avaliar para diagnosticar, avaliar a aprendizagem, avaliar para a formação do aluno, avaliar para indicar se ele tem condições ou não de avançar do ano escolar, um ano civil para o outro. Então, nós estamos realizando várias avaliações, avaliações, nós já fizemos esse ano na plataforma CAED, de língua portuguesa e matemática. Nós fizemos, na semana passada, as duas últimas semanas, nós estávamos realizando, aplicando a avaliação de todas as áreas do conhecimento, das quatro áreas do conhecimento, tanto fundamental quanto para o médio, na plataforma plural, que é uma plataforma que eles usam no dia a dia, que é uma novidade, porque até o ano passado eles faziam um dos componentes português e matemática. Esse ano, exceto itinerários formativos e educação física, todos os outros componentes estavam lá contemplados para essa avaliação. Fizeram também, novidade, na plataforma da Pearson, da TEDUC, uma avaliação de inglês, onde estava tudo em inglês, então nós vamos verificando as necessidades de intervenção na língua estrangeira. E aí, nessa semana, nós teremos a aplicação do simulado interno da EDAC, que também contempla todos os componentes curriculares nesse intuito, com esse objetivo, de avaliar a prática, o ensino, o que a gente precisa, porque a avaliação é uma bússola, para ver onde a gente precisa rever, melhorar, retomar, avançar, para a formação desse aluno, em todas as dimensões da vida do ser humano. Então, avaliar para avançarmos nas aprendizagens. Você citou várias plataformas aí. Nós estamos caminhando a passos largos para informatizar de maneira geral, para esquecer o caderno, esquecer o livro, ou isso ainda vai levar muitos anos ainda para chegar até nesse ponto? Olha, nós temos, tem sido um avanço significativo no uso da tecnologia, das plataformas. Então, nós temos aqui no Estado, nós temos a Mais Inglês, onde os alunos realizam as lições de inglês, do oitavo ao terceiro ano do ensino médio, a plataforma plural, que faz parte do sistema estruturado de ensino, do Estado de Mato Grosso. Nós temos agora a Pearson, com essa nova plataforma. Nós temos a plataforma desse ano da Orbita, que é uma plataforma de recomposição em português e matemática para o primeiro e segundo anos do ensino médio. E nós também temos a plataforma do APA, que é acompanhamento personalizado da aprendizagem para o ensino fundamental, português e matemática. E aí o papel do professor é crucial, porque aí ele entra como mediador, ele entra como incentivador e orientador dos alunos. Precisamos, sim, não esquecermos dos cadernos e das apostilas, dos livros. Por quê? Porque o aluno precisa desenvolver a escrita, e tem coisa que é só, literalmente, escrevendo com a própria mão para avançar. É um desafio, porque eles têm muita resistência. Mas se eles vão, por exemplo, para uma avaliação do Enem, para um seletivo, um concurso, não está informatizado, não é na plataforma. É impresso, é físico. Então, nós temos conversado e trabalhado isso com os professores. Por isso que nós vamos fazer o simulado da IDAC, todo impresso. E aí